O União Futebol Clube, que representa Tocantinópolis no Copão do Bico, estreou com derrota para o entrosado time representante da cidade de Palmeiras do Tocantins, em jogo que aconteceu neste sábado, 17 de fevereiro, no estádio municipal Fábio Carneiro Saraiva, em Aguiarnópolis. O mandante do campo era a equipe de Palmeiras, que deverá disputar parte do torneio, tendo como campo de mando dos jogos esse mesmo estádio, já que o deles está passando por uma troca de gramado ordenado pela prefeita Nalva Braga. O União entrou em campo aparentemente com fome de gol, e logo aos 5 minutos, o meio atacante Ercílio, que é indígena da etnia Pinagé, recebeu bola desviada da barreira após uma cobrança de falta vinda da direita, e escorou de cabeça abrindo o placar para o UFC. Parecia que seria fácil, mas não foi, porque 3 minutos depois, o zagueiro camisa 3 João cabeceou de peixinho uma bola levantada na pequena área, empatando a partida em 1x1. Depois de um erro de passo do meio campista Sávio do União, Neto recebeu ótimo lançamento pela esquerda, escolheu o canto, e bateu forte ampliando o placar em 2x1 para o time da casa aos 27 minutos. O teta campeão dos municipais de Tocantinópolis sentiu o gol da virada, e apáticos em campo, os jogadores do UFC apenas assistiram quando o goleiro rebateu um chute vindo de fora da área, que sobrou para o camisa 11 Samuel, que apenas tirou do goleiro, fazendo o terceiro gol do time de Palmeiras, ainda aos 32 minutos do primeiro tempo. Para fechar a primeira etapa com chave de ouro, aos 45 minutos o time de Palmeiras do Tocantins ainda marcou o quarto gol, novamente com o atacante camisa 9 Neto, que recebeu o lançamento, matou a bola no peito tirando do marcador, e encobrindo o goleiro do União. Final do primeiro tempo, Palmeiras do Tocantins 4, União de Tocantinópolis apenas 1. Depois da bronca recebida pelo técnico e também vinda por parte da diretoria, os jogadores do UFC entraram em campo com mais garra, e bem no início da etapa complementar, o atacante Dudu diminuiu a distância do marcador aos 4 minutos, numa cobrança de falta pela esquerda, que foi cobrada bem fechada a surpreender o goleiro de Palmeiras, que não conseguiu evitar que a bola entrasse. Com o placar em 4 a 2, o UFC foi beneficiado com a expulsão de um dos jogadores do time da casa, e aos 23 minutos, a equipe de Tocantinópolis encostou de vez no placar, marcando o terceiro gol com o atacante Alciso, que havia entrado no segundo tempo. A bola foi chutada, cruzada, e Alciso, de carrinho se esticando o todo, marcou o terceiro gol do UFC, dando números finais à partida. Final, Palmeiras do Tocantins de virada 4, União de Tocantinópolis apenas 3. Nos outros resultados deste sábado, o Praia Norte perdeu para Araguatins pelo placar de 2 a 0, Esperantina empatou em 2 a 2 com Sampaio, Augustinópolis e Achichá também ficaram no empate de 2 a 2, Santa Terezinha surpreendeu Angico ao vencer por 5 a 3, e Lusinópolis fez o dever de casa vencendo Nazaré por 4 a 2.